Tamo junto ou não tamo junto? No vela pra marcha! 11 horas e 22 minutos Já tamo aqui na... Vamo virar aqui, ó Já tamo entrando aí na... Pro rumo lá da nossa entrega, né? Continuação aí do vídeo de ontem, anteontes Depois de anteontes Foi mal, tio Isso aqui eu freiei muito pra frente, né? Peguei a faixa lá Mas o que eu posso fazer? Nada! Se os senhores não põem uma seta, né? Uh! Demorou! O povo fica doido! Uh! 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 Bozinha, né? Aí põe um dedinho pra fora Tava no seu c**o, caralho! Campeleiro de m*****! Eles acham que a reação do caminhão, né? Que os caras tão lá do clã de lá, né? Aí passa um c**o e você vê, vai dar, né? Você vai só com o caminhão aí Até ele pegar o embalo Até ele pegar o embalo pra chegar do lado de lá Ele demora, né? Ainda mais aqui, né? Revestimento, né? Hashtag revestimento de caixão Ele demora pra pegar o embalo, né? E o cara vem com a benfeita lá E do lado de lá, quando é feio, já tá aqui debaixo Aí o cara fica louco, né? Porra! Essa merda carregada de ferro aí Você tá atrapalhando eu Andar com o meu carrão, né? Esse cara fica maluco Como é que a gente pode fazer? Nada! Sabe o que a gente pode fazer? Nada! Você fica ali e espera A não ser que você queira socar o carro debaixo do caminhão Aí vai do critério da pessoa Ontem eu vim aqui dentro Aqui, Martinho Porque eu saí daí Era Quatro e tanto É aquelas boças Aquelas Caixas de cruzamento, né? Aquelas Quadriculadas lá, amarelas Tem que tá calculando Pra não ficar com a bunda do trem ali em cima Porque senão chega multa Aí o trem é complicado, né? Como é que faz? Vamos virar aí de novo, né? Cidade é isso aí, né? Acho que é um problema de qualquer canto do mundo, né? Qualquer canto que o cara tiver aqui Com o caminhão carregado aí dentro de cidade É... Infelizmente é isso daí E eu não lembro ali Ah, tinha uma ponte baixa ali, né? Eu não sei se esse aqui Acho que esse aqui deve passar, né? O Mercedes passou Esse aqui deve passar também, né? Não sei se esse aqui é mais alto Tem umas duas pontes baixas aí na frente A primeira já é essa daí, ó Mas tô vendo que os caras com baú Tá indo aí Eu acho que vai ser a mesma altura Da cabina do Mercedes, né? Ou eu acho que o Mercedes é mais alto ainda Não quero estar enganado, né? Porque errou aqui E vai quebrar o chifre lá em cima, né? Olha lá O travequilo passou também Com baú Outro aí passou com baú O busão passou com baú Quatro metros ponto quatro Essa aqui é as onze milhas mais comprida que existe pra fazer Demora demais passar por aqui Eu já escutei no rádio ali Que a M25 tá parada por causa do trânsito De um acidente, né? Então aqui vai ser a única solução Região de Lilcham Eu acho que o Lilcham era ali atrás Ou essa aqui que é a região de Lilcham Vamos cortar um por dentro até chegar lá em Wimbledon Na frente aí tem três caminhões Duas carretas E atrás de mim aqui tem mais três carretas E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Se não, eu tomo um pau do negão aí, ó. O cara já olhou de cara feia pra mim, eu falei assim, vai falar da puta, vai passar, ó. E tomar um pau do negão é foda, hein? Tomar pau de negão é... Não vira, não. O pessoal do correio aqui, eles andam com uns carrinhos, parece que esse carrinho de picolé... Também eles chamam assim, lá em Goiânia, eles chamam assim, picolé. Eles aí empurrando esse carrinho na rua aí. Lá na Itália eles andam com umas motinhas, né, umas motorinhas, né, scooterzinho, cinquentinho. Lá na Itália eles andam com uns carrinhos, né, uns carrinhos, cinquentinhos, 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 cinquentinhos. E aí, pôf? Pô, 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 pô. Esse tempo atrás eu vim de bota aqui, dá uma passeada, né? Mas não gostei muito, não. Ó o gingado outro aí, ó. Ó, hein, esse aí é cu. Ó. Aí tem estilo, hein. Eu passei de moto aqui dentro, aqui não me agradou, não. Furar naqueles lugares tudo lá na... Como é que fala isso? O Big Bang, os lugares tudo ali. Mas é mais um tempo parado no semáforo e no trans, o que aproveitando a moto, né? A única coisa que eu fiz de bom aqui foi incomodar agora, por causa do... Que a moto tá sem o escape, né, tá sem o catalisador, tanto pra fazer um barulhão do caramba. O que eu fiz muito aí foi incomodar o turista, né? Acelerando a moto pra cima e pra baixo, mas o resto... Presta não. Melhor ir lá pras moitinhas, lá onde eu ando, lá pra baixo, lá. Aproveita mais a moto. Acon polarised a moto. Além da coordinating, yani, pode fazer um barulhão do caramba. Vou pegar essa faixa de cá E o semáforo já fechou de novo A esquerda aqui não dá pra ir Porque é Dezesseis toneladas E é das sete às nove Não pode entrar Segunda à sexta Essas placas aqui Eu não sei se a restrição é das sete às nove da noite Que você pode entrar Ou se é das sete Às nove Que você não pode entrar Um bom Tchau, tchau. A outra ali vai com o dedo e o nariz, né? Tirando as bolinhas dela. Fica parado olhando pras pessoas dentro do carro aí, a gente vê as piores coisas que existem. É o negro coçando o saco, o negro batendo punheta. Não bora o meu povo, senão não chega tarde demais lá na obra. Quantos minutos já de vídeo? Turistando é de Londres. Quanto tempo? Quanto tempo? 14, 15 minutos já. Mais um minutinho, a gente encerra isso aqui e a gente começa outro. Até chegar lá. Não sei se eu tô com o meu pau de selfie ali pra ver se eu consigo pegar ela no banco ali, ou colocar ela no escândalo que pega o painel e o... E a estrada aí, né? Passar vocês ali pro banco do carona. Passar vocês ali. 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 15 minutos de vídeo para fazer 1.5mm, ou seja, não rendeu nada, questão do tempo. Se inscreva no canal. Vamos ficando por aqui galera, se inscreva aí para seguir a novela Abramacho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beijo na bunda camada, até a próxima e fumo! Tchau! 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 Tchau!